Maida, obrigado por ter aceitado falar comigo e vejo as pessoas preocupadas porque as notícias boas da cidade de Cabo não estão chegando aqui. Tem água em Cape Town? Sim, tem água, a gente tem água. Só estamos no processo de conservar a água e aprender mais sobre conservar a água e o que podemos fazer para não gastar tanto, porque não é necessário gastar tanta água, mas agora temos água, por favor, venha, porque temos água sim. E as chuvas chegaram, é bom lembrar que é? Sim, chovou muito esse ano, que ajudou a cidade e também como todas as pessoas que moram na cidade de Cabo ajudaram para conservar a água e todas que viram para a Avenida do Sul também ajudaram. Então, isso ajudou para o nível de água crescer. Perfeito, o barulhinho chegou na hora certa para me atrapalhar. Muito obrigado! 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 Obrigado!